Bom pessoal, a gente já fez aqueles outros acampamentos, então vamos ver o que falta aqui, aqui em Chalks a gente tem mais um acampamento aqui nível 3 e um acampamento de chefe de matilha nível 4 e aqui em Rake Hills a gente tem dois acampamentos de nível 4, então eu vou aqui nessa primeira parte aqui, vou nesse acampamento de nível 3, vou para o acampamento de nível 4 de matilha e depois eu venho para os dois de baixo aqui e a gente zera essa parte, então eu já vou ir nesse tchãozinho aqui que é o de informação, vamos lá. Bom galera, estamos chegando aqui, já teve uma treta muito louca aqui, ai vem logo vai. Pronto, morreu já, então vamos lá, a gente já está pertinho do carinha aqui, vamos acelerar aqui, a rua está bem pesada mesmo com aquelas armaduras todas que a gente colocou, aqui ó, tchão está aqui. Vamos ver as informações que ele tem para a gente. Ok, vamos lá então. Este acampamento é usado para transferir óleo cru entre os sertões mortos e o deserto branco, alguns escudeiros de guerra foram vistos dentro dele. Informações adicionais, há uma relíquia histórica próxima à bandeira vermelha central, há uma entrada secreta à esquerda do portão principal, informações guardadas no livro de registro. Ok, então... Vamos ver o que tem aqui. Ok, guerrador de guerra, lançador de molotov, francotirador, lançador de molotov aqui também. Aqui tem outro francotirador. É, aparentemente é só isso. E tem uma entrada secreta à esquerda do portão. Tá bom. Então... Vamos lá. Dar um tirinho nesse safado aqui. Vou tomar um balaço já aqui. Vou tomar outro aqui. ... Tem mais ninguém aqui. Muito bem. Então, vamos dirigir lá e tirar todas essas maçãs aqui. Direita essa câmera aí, ô Tião Ai não, não, não! Sai, sai, sai! Aí Tião, mira nessa massa aí louca! Beleza, o que falta mais agora? O tanque de gasolina aqui, né? Cadê? Vem pra cá, pra cima, lá. Beleza, muito bom. Bom, o portão principal é esse aqui. Falou que tem uma entrada secreta à esquerda. Então, vou deixar o carro aqui. E vamos explorar essa pequena maçã aqui. É, tem uma entradinha mesmo aqui, ó. Vamos lá, então. É isso aí. Cabana de transferência de óleo, praia de sangue. Tá muito calma essa maçã aqui, hein? A gente tem... Já explodimos dois tanques já. Então, faltam oito. Ah, faltam seis. Temos uma relíquia histórica, duas insígnias e oito sucatas. Esse daqui deve ser bem pequenininho. Esse... Vamos pra porradaria. Vai, galera. Chega aí, chega aí, chega aí. Opa. Ai, ai, ai. Ai, se lascou, se lascou. Que é a próxima? Ai, 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 ai. Nossa, se lascou já. Au, au, au. Se lasca aí, meu irmão. Pronto. Tava jogando muito Battlefront, já fiquei mal acostumado com o Mad Max aqui. Vamos lá. Pegar um... Uns dinheiro aqui. Bater carteira. Ah, seu tião. Você vai morrer. Aê. Vou apedar as platôs no conté canto aqui. Você também. Mais um. Beleza. Eu vim dessa escadinha aqui. Então, vamos dar uma volta aqui no perímetro pra ver se não tem nada. Ah, aqui tinha combustível pra explodir. Ah, beleza. Vamos aqui. Pegar isso aqui já. Quatro de oito. Aqui também já tem dois. Nossa, tudo na cara já aqui pra explodir. Deixar aqui no meio, acho que vai explodir os dois. Vamos ver. Pronto, já explodiu tudo. Opa, não vou em mim não. É, faltam dois só. Então, vamos ver aqui. Aqui já tá tudo explodido. Não tem nada pra cá. Aqui. Eu acho que não é nada, né? É, aparentemente não. Vamos subir aqui. Vamos ver o que tem aqui. Lá em cima deve ter a relique histórica pelo que o Tiãozinho falou lá fora. Tomar uma água aqui. Toma aí que você tá meio desidratado. Beleza, Max. Bom, aqui tem que estourar aqui mesmo, então. Vamos dar uma bicar logo essa porta. Ok, vamos lá. Ah, aqui que era pra derrubar o Tiãozinho. Segunda sucata, hein? Deve ter bastante sucata ainda. Opa. Tem Tião por aqui já. Tem uma arma aqui. O que que tem pra cá? Tá, aqui vai ter treta pra cá, provavelmente. Só tem mais sucata aqui. Quatro de oito e até a metade. Deixa eu ver pro outro lado o que que tem. Ah, aqui é a relique histórica. A mamãe foi viajar num avião grande. Ela mata os caras maus para que sejamos livres. Espero que ela traga comida. Estamos com fome. Honda, quatro anos e meio. As coisas estão ficando ruffas tudo sobre. Deu um bug aqui na legenda. Ximaria. Pronto. Sumiu aqui. Opa, na minha cara não, hein. Ô, louco. Au, 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 au. Vixi, Maria. Cara de ruim. Deixa eu sair daqui dessa treta aqui, muito louca. Ô, não me interrompe quando eu tô metendo a faca na galera não, hein, ó. Au, au, au. Nossa, eu perdi muita prática nisso aqui. Esse Battlefront aqui me estragou, hein. Jesus. Nossa senhora. Ah, não. Não, essa galera tá... Essa galera... Tá de tiração comigo. Tá de tiração comigo. Nossa senhora. Nossa, perdi muita... Perdi muita prática nas lutinhas aqui, hein. Se que dá ficar jogando outro jogo. Vamos lá. Pegar as zoeirinhas aqui. Já vi que tem um símbolo aqui em cima. Ó, tá um. Tem mais uma arma aqui. Mais um lootzinho aqui. Nossa, o Max quase... Passou um perrengue aqui, hein. Sete. Falta uma. Tá aqui. O que que temos aqui em cima? Vamos ver. Ah, tá ali o negócio. O símbolo tá lá embaixo. Tá bom ver o que tem mais pra cá. Munição. Ok, vamos ver o que falta aqui. É uma insígnia e os outros tanques, então... Vou descer aqui. Vamos ver se daqui eu consigo já tirar aqui em cima. Ai, não. Vixe, Maria. Tá, beleza. Vamos lá pegar a zoeira lá e... Vamos lá pegar a zoeira lá e... Vamos embora pra casa. Esse aqui foi rápido, hein. Poltroninha aqui da... Da tirania. Vamos lá, cadê a... Cadê o combustível? Aqui. Vamos lá, Max. Vamos tacar fogo nessa zoeira louca aqui. Muito bom. Rampamentos de transferência de óleo. Praia de sangue desmantelado. 100%. Beleza. Ameaça reduzida. Ae, baixou já um... Um tantinho já. Dá pra subir lá em cima? Acho que não dá não, né? Subir lá em cima é ótimo, né? Não é, não dá não. Bem que podia dar, né? Tem uma sucatolência lá muito louca. Vamos pro lado aqui mesmo. Como é que você aguenta o tranco aqui? Hop! Vixe, quase morreu. Vai, bebe um... Um Gatorade aí. Precisa apertar pra cima, ô seu infeliz. Espero que o Chum atropele ele, né? Porque o Chum mais faz... Echum! Não consegue, né? Como não? Você é burro? Echum! Por isso que ele só monta carro, você não... Você não sai pra dirigir eles. Bom, galera. Então, agora o negócio é ir... Dar uma passada no território de Gudgashi. E depois ir já pro próximo... Acampamento de Matilha. Vamos lá! Um Gatorade. Legendas por TIAGO ANDERSON